Fala meus amigos, Luiz Toledo, beleza? Hoje eu vou mostrar um disco aqui que acabei de receber através de uma troca É um disco que eu tinha desde o lançamento na época É um disco de 1990 E pelas merdas que a gente faz na vida Num momento de aperta eu passei esse disco Mas eu estou recuperando esse disco hoje Veio através de uma troca com o grande brother meu Pô, Vitor, valeu aí por ter me dado o toque que você estava com esse álbum aí E a gente fez essa troca Estou falando do segundo álbum da banda Witch Hammer Aqui de BH Eu tinha esse disco aqui Desde o ano de lançamento E igual eu falei, no momento de aperta eu vendi E agora ele está retornando aqui para a minha coleção É o Mirror My Mirror Witch Hammer Lançado em 1990 Pela Cogumelo Records E esse disco aqui é o disco É a primeira prensagem Então, estou felizasso pra caralho De estar esse disco aqui em mãos de novo Ele está com a capa um pouquinho judiada Mas a mídia está muito bem Bem conservada Então, valeu a pena demais essa troca Bom, esse disco aí na época foi gravado em 1990 A formação era Leandro Miranda nas guitarras E guitarras acústicas Backing vocals Paulo Henrique Paulinho Acústica e... Guitarra acústica e rítmica Ted Puta batera aqui de BH Foda na batera E o Casito O baixista e vocalista da banda Gatefold Bonitão A capa foi feita pelo Grande artista aqui de BH Renovado Que fez capa pra muita banda E a maioria das bandas aqui de Belo Horizonte O Kelson Frost Puta artista Cara foda Esse álbum aqui tem aquela famosa abertura Pra quem já foi no show do Itch Hammer Aquela abertura chamada Liberty Que tem o vocal da cantora lírica Lírica, né? A Sylvia Klein Que ela... Geralmente o Itch Hammer quando toca Só faz a abertura Geralmente é com essa faixa Uma faixa pequenininha Em que ela joga o vocal É muito do caralho Né? Vou mostrar pra vocês Vou afastar aqui pra... Gatefold Não sei se a câmera vai pegar Mas... Esse disco aqui Assim que eu peguei ele Trouxe ele pra casa Ele tá autografado Pelo Paulinho E pelo Casito Com a data de 18 de setembro de 1990 Não sei se a câmera vai mostrar Mas... Aqui, ó Então, assim... É um puta registro Esse disco aqui é bom pra caralho Né? E... Tô feliz demais que esse álbum tá retornando aqui pra... Pra coleção Né? Quem não conhece Recomendo ouvir Recentemente a Cogumelo relançou o primeiro álbum deles Né? Não sei se existem planos pra relançar esse disco aqui Tomara que relance em CD Se relançar eu vou fazer questão de adquirir também Porque esse disco aqui é sensacional Né? Então... Esse aí é um update Né? Recém chegado aqui Recém retornado pra coleção Né? Que eu fiquei muito satisfeito aí E esse disco aqui é do caralho Então eu recomendo pra todo mundo que não conhece Se não me engano Eu acho que tem no YouTube ele completo aí Eu vou procurar Eu vou deixar na descrição do vídeo Puta álbum Trash metal aqui de Belo Horizonte Grande Witch Hammer Album Mirror My Mirror Lançado pela Cogumelo Records Em... 1990 Beleza galera? Então foi apenas um pequeno vídeo aí pra mostrar E registrar aí esse retorno desse grande disco aí pra minha coleção Beleza? Aquele abraço E até a próxima Valeu! Tchau